Aqui, nada funciona. Como molhar as plantas com esse regador? Varrer com essa vassoura? Ou tirar a panela do fogo com as duas alças do mesmo lado? E que tal comer com esse garfo? A missão de Katerina é inutilizar os objetos do cotidiano. Meu objetivo principal é fazer as pessoas darem risada. Mas tem também um segundo aspecto, que é romper com a obviedade das coisas que nos cercam. Esses objetos foram feitos para seguirem determinadas regras. E quando você as quebra, aprende a apreciar as coisas novamente. Temos que pensar fora da caixa. Katerina Camprani trabalha como arquiteta em Atenas. E nas horas vagas se dedica ao projeto chamado O Desconfortável. A coleção de design desconcertante já conta com mais de 30 objetos. Alguns já foram usados em campanhas publicitárias. E na internet são um sucesso, claro. Depois de fazer o esboço, ela projeta o design no computador. E é assim que nasce uma escova de dentes bem diferente. O mais importante é escolher o objeto adequado. Ele deve ser fácil de manusear e do tipo bem óbvio, algo realmente cotidiano. Aí penso em como eu normalmente utilizo esse objeto e como posso sabotar o aspecto funcional dele. Penso em diversas alternativas. E a que mais me fizer rir é a escolhida. Katerina também dá oficinas sobre como projetar objetos sem funcionalidade. E gosta de trocar ideias inúteis com os participantes. Dar oficinas é uma forma de compartilhar o meu modo de pensar. Acho muito interessante ver como outras pessoas reinventam certos objetos. Gosto de ver as ideias delas. Me inspiram. E os participantes também gostam de pensar fora da caixa. Depois desta oficina, vejo alguns objetos da minha casa com muito mais humor. Foi muito divertido e libertador poder pensar nessa direção. No dia a dia isso não é possível, porque levamos as coisas mais a sério. Tudo tem que funcionar e ser útil. Katerina Camprani apresenta seus projetos por toda a Europa. E as próprias oficinas servem de pequenas exposições de sua coleção desconfortável. Este projeto veio em um momento em que as coisas estavam difíceis para mim. Muito desconfortáveis. Eu queria ser designer, mas isso não era uma coisa fácil com a situação econômica da Grécia. Então eu decidi me tornar uma designer desconfortável. O projeto expressava a minha situação na época. E ideias desconfortáveis não faltam para a designer. Ainda tem muito objeto correndo o belo risco de perder a funcionalidade. E ideias desconfortáveis não faltam para a designer. Obrigado.